E aí pessoal, aqui é o Hebe e esse já é o último episódio da nossa série de construção de como fazer o Hebe Tricks, o lançador de teia do relógio do Ben 10. Já no próximo eu vou mostrar todo o funcionamento dele lançando teias, a teia do Venom também. Eu vou dedicar um único vídeo só pra mostrar toda a tecnologia, todas as funções que ele vai ter. Mas por enquanto, essa daqui vai ser a finalização, onde a gente vai acabar de fazer ele por completo. Vamos lá! Bom, pra ficar mais realista, eu vou pintar o contorno dele aqui de cinza, pra dar um visual e um acabamento legal também. E olha só, bem mais bonito. Agora eu vou colar aqui os velcros. É só colar com super cola mesmo e pronto. Eu vou pegar esse elástico e colar aqui embaixo da pulseira. Depois eu vou colar os fios da bateria aqui nessa posição, pra poder encaixar ela aqui na pulseira. Agora eu vou colar alguns ímãs aqui nela, desse jeito, pra gente poder fixar os conectores que vão fazer a ligação da válvula e da bateria e do botão também. Pra gente apertar e disparar. E aqui eu já coloquei os ímãs em todos. Olha só. E pros botões eu vou colar os dois aqui desse jeito. E juntar aqui os fios pra eles ficarem organizados. E colar aqui também, pra ficar fixo, né? Aí eu vou colocar uma fita aqui por baixo, pra vedar os botões e deixar mais seguro. Depois eu vou colar eles aqui na pulseira. E conectar tudo certinho nos conectores magnéticos que a gente fez. Tem que ser tudo com calma pra não dar problema. Porque tem que conectar tudo. E o sistema aqui, ó. Ficou show de bola. Tudo bem organizado, tudo muito bem feito, né? Olha só, tudo planejado. Bem certinho. E agora é hora de virar herói. E bom. Esse aqui já é o lançador de teia com relógio do Ben 10 pronto. Olha só como ficou, cara. Ele brilha no escuro, sem LED. Olha essa tecnologia. Não precisa nem de LED. Não precisa nem gastar bateria que vai ligar a válvula. Que vai lançar a teia pra fazer ele brilhar. E ainda lança a teia de um alienígena. A teia do Venom. Que vai ser no próximo vídeo. Então se inscreve aí pra não perder. Fui.